Agora, mais uma só letra e música minha, se chama Qual a Palavra? 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 Palavras não existem que possam te falar. Também agradecer por eu poder te amar. E todo o amor que tu me das e que eu te dou, feliz me faz. Já sei sorrir, nem choro mais, felicidade chegou. Lamento só não encontrar palavras lindas ditas jamais. Mas são só palavras que eu não digo e mereces muito mais. E aí 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 Lamento só E aí 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 E aí